Olá amigos do canal Expresso Esportivo, hoje vamos falar um pouco sobre os 5 melhores camisas 10 da história do Flamengo, o Mengão. Mas antes disso, se inscreva em nosso canal e senta o dedo no like, deixe seu comentário sobre a matéria ou o que você quer ver no canal. Dida Edivaldo Alves de Santana Rosa nasceu no dia 16 de março de 1934 e foi o primeiro grande camisa 10 do Flamengo. Atuou em 357 jogos e fez 264 gols. Conquistou 4 campeonatos cariocas pelo clube, ficando eternamente marcado na história do Flamengo. Petkovic Nascido no dia 10 de setembro de 1972 na Sérvia, Petkovic ou apenas Pet, conquistou a torcida do Flamengo com sua técnica e vontade. Disputou 198 jogos e marcou 57 gols, conquistando 7 títulos. O mais importante, o Campeonato Brasileiro de 2009, onde foi um grande destaque. Nélio Nélio da Silva Melo O Nélio nasceu no dia 26 de janeiro de 1971 no Rio de Janeiro. Camisa 10, desde as categorias de base, Nélio brilhou na conquista do Brasileiro de 1992. Com o manto do Flamengo, disputou 342 jogos e marcou 71 gols. Adriano Adriano Leite Ribeiro ou apenas Adriano, o Imperador. Nasceu no dia 17 de fevereiro de 1982 no Rio de Janeiro. Cria da Gávea, foi um dos jogadores mais queridos da torcida. Com a camisa do Mengão, Adriano disputou 92 jogos e marcou 46 gols. Campeão carioca duas vezes e campeão brasileiro em 2009. Zico Arthur Antunes Coimbra ou apenas, o Zico. Nasceu no dia 3 de março de 1953 no Rio de Janeiro. Maior 10 e maior ídolo da história do Flamengo. O Galinho disputou 732 jogos e marcou 508 gols pelo Flamengo. Conquistou 4 campeonatos brasileiros, 7 títulos cariocas, além da Libertadores e do Mundial de Clubes. Entre outras façanhas, Zico é o maior atender da história do Maracanã. E você, torcedor rubro-negro? Concorda com a nossa lista? Acha que ficou faltando algum camisa 10? Deixe seu comentário para nós sabermos a opinião de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo!